Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na saga do Mike, ele está indo bem? Putz, eu achei que ele não durava um episódio, para mim ele já é um campeão, se ele morrer aqui nesse episódio, já é meu campeãozinho, tá? Bom, vamos lá, ele está sem o batom, ele perdeu o batom que eu lavei o rosto dele, vamos pegar o batomzinho aqui de volta, porque é a marca registrada do Mike, só que o Mike está sempre na moda, então ele não pode ficar sem o batomzinho dele ali, vamos mudar para um batom, vamos chamar mais atenção, vamos para um vermelhinho hoje, é mais a cara do Mike, é gótico suave, ele cansou, por isso que ele lavou o rosto, vamos embora, eu estou com o meu kit de costura aqui na mão, está tudo certo, No episódio passado, a respeito da janela que eu não conseguia acessar, eu poderia ter movimentado a TV, poderia ter movimentado a TV, poderia só fazer assim, vem aqui, pegar a TV, a TV dá para pegar, a TV não precisa de nenhuma habilidade, eu posso pegar o móvel também que estava embaixo da TV, E agora eu coloco de volta o móvel, um bloco para o lado, só apertar o R aqui que eu movimento, o R, e agora a TV, põe em cima, e aí eu tenho acesso àquela janela ali agora, e eu posso cobrir ela também, então eu vou ir buscar agora, essa cortina aqui, que eu não vou acessar esse banheiro, o banheiro de baixo eu não vou usar, vou usar só o de cima, peguei a cortina, fecho aqui, e agora eu instalo a cortina aqui, olha aí, mechanics, é só fechar a cortina, Eu esqueci de movimentar a TV, simplesmente, vamos lá, 5 horas da manhã começa o programa, eu já posso até ligar a TV, já vai dar uma iluminada aqui no local, aqui em volta, eu estou sem o modo de busca ativado, mas é porque está escuro, quando fica escuro, aí o bagulho fica louco, quando fica escuro, Tá, porque se você ativa o modo de busca aqui, ó, é, cadê, se você ativar o modo de busca aqui, ó, olha aí o que acontece, aí o bagulho fica louco mesmo, tá, então, deixa desativado, pelo menos quando você estiver dentro da casa, e estiver escuro, Toma uma água, e pegar alguma coisa para comer, congelador, tem ali um sorvetinho fresco e congelado, sorvete vai dar bom aqui, né, diminuir a tristeza, vamos lá, come um sorvetinho, tá, Comidas, depois, mais pra frente, conforme você vai melhorando sua habilidade de cozinha, você, as suas comidas, elas vão dando mais felicidade, tá, então, é interessante aí, no momento aqui, o Mike está chateado, né, chateado, vamos lá, Acho que no episódio passado eu estava comentando a respeito do chateado, né, de ficar em pânico, é, mas não era o chateado não, acho, acho que o chateado é porque ele está se sentindo sozinho, né, Então, tem uma mecânica interessante, que ela é referência lá, pra quem assistiu, eu sou a lenda, né, se você pegar os manequins das lojas de roupa, e trouxer pra perto da sua cama, e colocar roupa nos manequins e tal, ajuda, aí você não se sentir sozinho, né, é uma mecânica bem interessante, quer ver, tem outra aqui, pouca gente conhece também, Que é, por exemplo, a colher, né, a colher e o garfo, eu vou pegar aqui, ó, e vou abrir uma lata de, o que que tem aqui? Lata de cuguma, lata de cenoura, acho que ele bebe, né, deixa eu ver, vou abrir a lata de cenoura e vou comer a lata de cenoura, só que eu não vou comer aqui, senão não dá pra ver, né, virar ele pra frente aqui, ó, vamos ver se ele vai funcionar com a lata, Olha lá, tá vendo? Ele usa a colher pra comer o que tá dentro, porque ele tá com a colher dentro do inventário dele, ó, tá, eu não sei se tem algum bônus comer de colher e de garfo, tá, é verdade, eu não sei se tem algum bônus, mas é uma mecânica aí, a mais aí, que pouca gente sabe, deixa eu largar a lata vazia aqui no chão, vamos ver o que tem pra gente preparar de culinária aqui, porque o próximo programa agora é de culinária, vamos ver, filtrar tudo aqui, é, ao meu alcance aqui, deixa eu ir mais perto da geladeira, aqui, hum, nada demais, Achei que ia ter alguma coisa pra preparar aqui, mas realmente não tem não, filtrar, ah, tem sim, ó, é que tem que fechar e abrir o B aqui, ó, aí, ó, tenho já, dá pra fazer uns legumes fritos aqui, ó, vamos preparar aqui uns legumes fritos, só que eu não tenho nenhum legume, pô, é que dá pra colocar o ingrediente principal, que é o frango, né, tá vendo, dá pra preparar, porque eu só tenho frango cru, ó, falta alguns, alguns ingredientes aqui pra eu começar a fazer uns ensopadas, ó, mas no momento, não, né, só dá pra pôr um ingrediente, se eu pôr um ingrediente aqui, eu já upo culinária, tá, Quer ver, ó, vou até mostrar pra vocês, é, culinária, se eu não me engano, só deu pôr um ingrediente ali, eu já vou upar a culinária, eu tô com 93.5, ó, eu vou adicionar o ingrediente aqui, ó, picotou, colocou, 94.48 e começou o programa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre culinária, será que dá pra pegar nível 3? Acho que não, acho que não, porque agora começa a ficar pesado a XP, né, do nível 4 em diante já é complicado, ó, o 3 ainda é 3 antes, né, de XP, que precisa, mas vai começando a ficar cada vez mais complicado aí, upar. Eu fiquei com a frigideira no inventário? Fiquei, ó, frigideira com o frango, ó, tá vendo, ó lá, tristeza menos 5, ó, por quê? Porque eu já tenho dois pontinhos já de, de culinária, se eu cozinhar isso aqui, vai dar mais bônus ainda de tristeza, de, 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 de alegria, né, na verdade, né, deveria ser alegria mais 5, né, mas tudo bem, é porque o debuff é a tristeza, né, então é tristeza menos 5. Tem um ótimo dia, acabou o programa, caramba, não chegou quase nem na metade, panquecas, não, peraí, não acabou o programa não, ou acabou, acabou, acho que isso aqui é só a finalização só, ó lá, acabou, pai, pai ou crap, é o nome do, do programa de culinária, esse aqui que tava passando, tá, desliga a TV, vamos dar uma cozinhada nessa frigideira aqui, e vamos ajudar a diminuir essa tristeza aí, né, mano, você tá muito triste, pô, cabisbaixo, pô, Joseph Klimber não tinha braços e pernas e, né, mesmo assim, nada o abatia? Pô, você só tá num apocalipse zumbi, pô, liguei, coloquei lá pra cozinhar, perigoso se comer do cru, começou a cozinhar, vamos acelerar o jogo, quando cozinhar eu paro, fresco cru, vou diminuir já, porque já tá quase lá, ó, tem que tomar cuidado aí nessa acelerada de tempo, dá pra tomar uma água enquanto isso, fresco cru, vamos ver, de menos 15, menos 5, vai pra menos 19, menos 5, a tristeza não mudou, né, minhas habilidades de culinária ainda não são tão excelentes assim, mas isso me deu pontos de culinária, tá, ó lá, foi pra 211.4, desliga aqui, beleza, e vamos comer, né, já que tá aqui, diminuir o meu tudo, tá, enquanto tá escrito queimando ali embaixo, tá, não quer dizer nada, tá, o problema é se tiver escrito queimado, tá, diminuir minha tristeza, ó lá, removi o debuff de chateado, muita gente não sabe, né, como fazer, né, pra remover o debuff de chateado, né, principalmente quando começa a jogar, tá, a comida preparada é uma boa pedida, tá, comida preparada é uma boa pedida, abridor de lata, eu vou mandar esse abridor de lata pro, pra cá, pra kit de costura, pra diminuir o peso, pode pôr as vitaminas lá também, coisas que não são tão importantes assim, eu mando pra lá, o batom também pode ficar lá, analgésico também, só se eu tiver com dor, beleza, vou carregar o mínimo possível aqui, a tesoura e a chave, eu acho que eu posso deixar lá também, deixa eu ver, só um negócio aqui, ela sai do cinto, mas aqui eu consigo pôr ela no cinto de volta consigo, mas aí eu acho que ela volta pro inventário principal, é, ela volta pro inventário principal, então não, tem que tá com o material no inventário principal pra você poder utilizar eles, vamos lá, consegui tirar todos os debuffs, estou bem alimentado, o Mike está subindo um quilo por dia ainda, 63 quilos, tá de batonzinho, deixa eu só confirmar se tira o batom mesmo, lavar o rosto, pra acelerar aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, tá, é lavar o rosto que tira o batom, tá, e tira a maquiagem também, a roupa do Mike tá boa, tá tranquilo a roupa do Mike, tá, não posso deixar o Mike, né, sem a sua maquiagem, o Mike deve estar adorando isso aqui, lábios, batom, vamos pra azul claro agora, aplicar, o Mike, cada hora ele vai de um, né, tipo, né, solta a música da Madonna, e solta o Vogue aí, aí, bora, aqui eu não deixei nada, né, só toalha, pasta de dente, é porcaria, band-aid, ele é mais fraco do que as ataduras, tá, o band-aid, então, tá, ele é mais fraco que o pano esterilizado, então, esquece, tá, o melhor mesmo é a bandagem, também, tá, mas a gente não encontrou nenhuma bandagem, normalmente a gente encontra bandagem, né, nos hospitais, tal, tudo mais, mas também encontra dentro de carros, tá, e é inclusive que eu vou dar uma verificada agora aqui, nesse carro que tem aqui na frente de casa, deixa eu ativar o modo de busca, são 8h20 da manhã, aparentemente tá tudo tranquilo, tem alguns zumbis lá do outro lado lá, ah, droga, 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 eu vou tentar atrair eles pra outra casa, pular aqui, ó, tá, e vou tentar pisar no coco, não deu, falhou, tem muito zumbi, vou dar a volta por aqui, ó, ó o macete, ó, o último lugar que eles me veem é o lugar onde eles vão procurar, tá, então, eu vou ficar em pé agora, tá, eles estão me vendo aqui ainda, que eles são capazes de me enxergar, tá, eu vou abrir essa porta aqui, tá, agora sim, eu vou agachar e vou fechar a porta aqui, ó, não consigo fechar a porta, quase que eu tomei uma mordida porque eu não consegui, eu tava apertando o E e não acontecia nada, vamos lá, vamos correr de volta, filha da mãe, eu apertando igual um louco ali o botão e nada acontecia, tá, quando eles perdem a visão de mim, já era, tá, eles vão até o lugar onde me viram pela última vez, deixa eu beber uma água aqui, ó, mac, você me assustou agora, hein, quase tomou uma mordida de graça, eu apertando o botão aqui igual um retardado e nada aconteceu, até, até esquentou, deu um calorzinho no mic, ó, a temperatura corporal dele, isso aqui é um bug visual, tá, isso aqui, é um bug visual, tá, era pra tá no normal aqui a temperatura, na verdade, só tá quente mesmo, aonde tá quente, tá, que é aqui o meio aqui, que é onde eu tô com o meu, é, meu coletinho, né, meu coletinho, por isso que esquentou tão rápido, que é a parte onde eu tô com o colete, mas era pra tá tudo normal aqui, é um bug visual aí dessa build aí nova, né, que os caras ainda não consertaram, eu vou tentar, é, separar esses zumbis, essa porta aqui tá trancada, né, algum deles veio pra cá, tá, então eu não tô conseguindo fechar a porta, olha aí, não, fecha a janela, meu filho, tá louco, olha, só aqui que tá fechando a porta, filha da mãe, ó, alguém me ouviu, com certeza, deve ter um zumbi vindo aqui, não tem, ó, isso aqui é interessante, hein, vamos, é, remover o botijão de gás da churrasqueira, tá, o botijão é bem pesado, tá, vai ficar na minha mão, não, eu fui pro inventário, eu pensei que ele ia cair, ah, eu tinha que equipar, desculpa, vamos trazer ele pra cá, pra dentro, colocar ele aqui, em algum lugar, pôr ele aqui dentro, aqui, ó, um dia a gente volta pra pegar ele, tem uma lata de sopa aqui vacilando, pô, fica comigo já, que nunca se sabe, né, que bom ter uma, uma sopinha por perto, por pior que seja, pêssego, tá, tá, cerveja, frango, vamos comer esse pêssego aqui, perfeito, bem alimentado, eu tenho que manter ele bem alimentado, né, eu tenho que subir aqui as calorias dele, tá, é que o Michael não tem a capacidade de ver as calorias, tá, porque ele não tem esse traço, é, mas comidas enlatadas, essas coisas assim, você consegue ver, tá vendo aqui, ó, queijo processado, você consegue ver, ó, 70 calorias, tá vendo, ó, a lata de cerveja, ó, 160 calorias, já o frango não, tá vendo, você não tem essas informações, essas informações, você vê se você tiver o traço de nutricionista, isso, eu acho que tem uma revistinha que você lê também, que você pode ver essas informações, não tenho certeza, mas acho que não, não, acho que é só o nutricionista mesmo, já vou comer também esse queijo aqui, tô nem aí, tá aí a cervejinha, deixa ela quieta aí, talvez a gente precise dela depois, tô ouvindo zumbi aqui fora, eu tô ouvindo demais, acho que eu tô ouvindo demais, tá, mas o mais importante é que eu despistei aquele, galera, não vale a pena arriscar, entrar em combate com mais do que 3 zumbis, tá, não vale a pena, tá, ah, Marcelo, mas eu sei, tá bom, se você sabe, vai fundo, tá, mas não vale a pena, principalmente no começo do jogo, onde você entra em pânico muito fácil, você tem vários, principalmente o Mike, tem vários debuffs de força, você viram que eu pisei na cabeça do zumbi lá e não aconteceu nada na hora que ele pulou a cerca, esse tipo de coisa, meu, pode significar o seu save, tá, você pode perder seu save por causa disso, como é que tá essa casa aqui, ok, 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 tá aberto, nice, adentramos, a parte de baixo dela aparentemente tá safe, tá, é 10h30 da manhã, vamos ver o que tem na cozinha, beleza, cenoura, vegetais, vamos pegar o queijo também, no freezer, não tem nada, mais um abridor de lata, mais algumas conservas, não preciso no momento, mais uma frigideira e mais uma colher, não, por enquanto aqui, essa casa aqui, tem coisa no chão, deixa eu ver o que que é, é o produto de limpeza, ó o sabão, pra eu me lavar mais rápido, tem a panela, o produto de limpeza, tá, ok, eu posso esvaziar o produto de limpeza e pôr água dentro? Acho que não, né, deixa eu ver, é, não, não esvazia, tá, eu peguei o sabão, pegar o sabão, deixa comigo, manda ele pra dentro do, do kit ali, tá, é o sabãozinho ali, se vocês reparem que embaixo ele tem uma barrinha ali, ó, conforme eu vou usando ele pra lavar roupa, me lavar e tal, ele vai diminuindo, tá, até acabar, não é infinito não, nossa, a casa não tem uma cortina, bicho, tem algum livrinho pra eu ler enquanto, tem um livro que diminui muito a tristeza, muito estresse e muito tédio, mas eu aconselho veementemente que vocês guardem esse livro pra situação extrema e tem um livro de caça nível 1, muito bom, venha, venha e venha, vamos dar uma olhada lá em cima, tem uma cortina aqui pra retirar, vou transformar ela num lençol, remover a cortina, cuidado, hein, cadê minha frigideira, não tá equipada? Vendeu nas costas, já põe na mão, tá, cuidado ao subir pra segundo andares de casas, tem mais livro aqui, hein, 11h20 da manhã, normalmente casas que não tem televisão, ó, ó a dica, normalmente casas que não tem TV, tem bastante livro, jornal, revista, ó, sobrevivência nível 2, eu já posso ler esse aqui também, tá, é, mecânica nível 1, muito bom, mais um livro, folha de papel, caderno, pegar essa revista também, né, já tá quase estourando o meu peso, o que que tem aqui? Tem um espelho, tá, se você colocar o espelho dentro do seu inventário, você pode usar maquiagem em qualquer lugar, deixa eu beber uma água, beber, você pode usar maquiagem em qualquer lugar, ó lá, dica do episódio, do primeiro episódio, hein, segura o botão direito e aperta o E, tá safe, aqui temos fones de ouvido, fone de ouvido é interessante, hein, guardar fone de ouvido, apesar do peso ali de 100 gramas, o que que eu posso largar aqui, o lençol não preciso levar agora, é, a lata de sopa, eu posso pôr aqui dentro e depois eu posso voltar pra pegar, que ela é meio pesadinha mesmo, no outro armário tem o que? Maleta de arma, ela também serve como um inventário, tá, ela tem redução ali de 20% do que coloca dentro dela e dentro dessa aqui tem uma espingarda com munição, tá, faz muito barulho, no momento não é interessante pra mim, eu vou voltar lá que eu quero assistir o programa lendo um livrinho, voltando pra casa, são e salvo, isso deu uma esquentada porque eu tô correndo, né, mesmo agachado eu tô correndo, mas a temperatura vai cair, liga aqui, nice, e vamos ler um livrinho enquanto isso, o que que eu vou ler? Eu vou ler mecânica nível 1, interessante, e eu tenho sobrevivência nível 2 também pra ler, né, vamos iniciar essa leitura aqui, vai lá, Mike, com isso eu tô lendo o livro de mecânica e upando a minha carpintaria, que provavelmente agora eu tô, eu tenho um bust ali, né, de 75% dela, pela profissão do Mike, né, vai me dar aí uma, uma paulada de XP aqui, eu saio daqui com carpintaria nível 4, pelo menos, né, já é interessante eu começar a ir atrás aí, é, de umas ferramentas, principalmente o martelo, porque agora com a carpintaria nível 4 eu já tenho acesso a alguns, é, algumas construções, se eu não me engano, acho que o reservatório de água, mas aí eu preciso de sacos plásticos, né, que você encontra no lixo. Acabou já, meio de e-mail, acabou o programa, acabou o programa, é, é interessante deixar ele terminar de ler, tá, é interessante deixar ele terminar de ler sim, então ele vai ficar com fome, provavelmente com sede, mas eu vou acelerar aqui, ó, tá, deixa ele na frente da TV já, já que ele tá lendo, vai que vai, tem zumbi do lado de fora, porra, como é que o zumbi me ouviu, por onde ele entrou, é aqui, né, aqui, ó, essa janela eles quebraram, filha da mãe, deixa eu vir aqui, beber uma água primeiro, ah, é aqueles que eu deixei do lado de fora, quando eu cugi, lembra que eu falei que eles vão pro último lugar que eles te viram, e eles ficam hostis ali naquele lugar onde eles te viram pela última vez, é isso que aconteceu, posso fazer alguma receita aqui? Legumes e frango, adicionar ingredientes, ó, agora sim, hein, franguinho com legume, muito bom, vem pra cá, e vamos cozinhar isso aí, eu tava carregando a frigideira o tempo todo, né, agora que eu me toquei, ligo o forno, fica virado pro lado de lá, né, porque os zumbis quebraram aquele vidro lá, tá, eles só não entraram, provavelmente por causa da cortina, e eu tô com o botijão de gás do lado do fogão, vamos passar esse botijão de gás um pouquinho mais pra lá, custa nada, né, boa, não subestimem a habilidade de cozinhar, tá, assim como você também não deve subestimar a habilidade de costura, assim como você não deve subestimar a carpintaria, né, todas as habilidades tem sua, né, tem uma coisa de importante aí, é, a única que você deve subestimar mesmo aí é primeiro socorros, tá, porque o primeiro socorro é o seguinte, mano, você foi mordido, acabou, acabou, tá, acabou o jogo, pode demorar um pouquinho aí, dependendo dos seus traços, mas não tem jeito, tá, você vai morrer, né, se você foi, tomou um corte aí do zumbi, uma laceração, né, 25%, corte ou laceração, né, 25% de chance de morrer, né, de ser zumbificado, e se você tomou um arranhão do zumbi, 7%, né, a pior coisa que tem é você tomar um arranhão de zumbi e acreditar que não pegou, né, o, o, a doença e pegar a doença nesse set, é 7 ou 8%, é um, é um dos dois, tá queimando já, ó, lembra que na outra vez me deu menos 5 de tristeza, agora me deu menos 10, e ainda vai diminuir a sede, por quê? Porque dessa vez eu coloquei uma cenoura junto e cozinhei, vou desligar o fogo aqui, como é que o Mike tá em termos de, ó, tá subindo, os índices de 16, aos pouquinhos ele tá ganhando aí, ó, as habilidades, vou comer isso aqui, que ele tá com fome, pode comer tudo, não tem problema, tá, se você não quer ficar carregando o peso da frigideira tua, deixa ela dentro do fogão, ah, tá, entendi, a grelha conta como frigideira, então eu tô usando a minha arma pra cozinhar, tô usando a minha arma pra cozinhar, prender nas costas, beleza, não sabia não que ela contava como frigideira, por isso que eu tô vendo que aparece a receita de frigideira, eu falei, mas, mas, de onde tá vindo essa frigideira? Aí, pra mim, aqui, eu posso fazer um chapéu de jornal, putz, é a cara do Mike isso aqui, maluco, né, maluco, é só eu pondo na visualização aqui da saúde dele, da info, é o Mike mesmo, tá ótimo, vamos lá, a gente tem que começar a traçar um plano aqui, eu preciso terminar de ler o, já é 5 horas da tarde, eu vi aqui, os zumbis desistiram, quebraram o vidro e foram embora, né, eu preciso terminar de ler esse livro aqui de mecânica, e ainda tem o livro de sobrevivência pra ler, eu tenho comida aqui, tem água aqui o suficiente, então, eu vou só pôr ele pra ler aqui e ficar na frente da TV, é, agora ele ficou fatigado, não tem problema, é, eu deixei passar o programa com o jogo acelerado, tá, é, não sei se faz diferença, eu preciso confirmar isso aí, tá, pra vocês, ele já tá na página 217 de 220, 220, e a habilidade que eu aprendi agora, acho que foi pesca, é, foi pesca, pesca de novo, terminou o livro, tá, leu o livro, acabou, gente, joga fora, tá, e aí tem o livro de sobrevivência nível 2 pra ler também, né, que eu já posso ler, ah, não, não posso não, mentira, não posso, eu só posso ler depois que eu alcançar nível 2, então, esse livro tem que ficar guardado até lá, vamos lá, vamos guardar aqui as tranqueiras, vamos guardar a revista, guardar o livro, livro de sobrevivência, o que mais, o queijo eu vou comer já agora, porque eu vou ter que dormir, aqui, 720 já, fone de ouvido pode deixar comigo, colher, eu só queria mostrar pra vocês a animação, ok, toma uma água, perfeito, dá uma olhada que eu tenho aqui pra comer, cerveja, em congelado, tem salsicha, tem costela, não, posso fazer um ensopadão, hein, com aquilo ali, com aqueles negócios congelados ali, mas antes eu preciso descansar, vamos lá, Mike, vamos tirar aquele cochilo, tá desequipada a arma, beleza, sim, espero só que ele não tenha pesadelos, né, meia-noite, ah, vai acordar umas 3, 3 e 40, falei, dormiu tudo que precisava, lembrando que os zumbis quebraram a janela lá embaixo, aí significa que pode ter zumbi lá embaixo, como eu deixei todas as portas e janelas fechadas, então ele deveria estar aqui, né, em qualquer lugar aqui dentro, mas não tá, vamos lá, deixa eu dar uma olhada no mapa, 3 e 50 da manhã, aqui tem um prédio público aqui atrás, ó, eu só não lembro o que que é, não sei se é a igreja, hum, não, é o bombeiro, aqui é o bombeiro, seria um bom lugar pra gente ir e tentar pegar uma arma melhor aí pro Mike aí e me equipar melhor, o bombeiro seria um bom lugar, né, essa aqui atualmente é a minha safe house, né, e lá no bombeiro tem TV também, mas eu teria que limpar lá, né, pra eu poder ficar tranquilo lá, tem zumbi aqui? Não, né, tá escuro ainda, é 4 e 10 da manhã e até lá eu vou perder o programa de culinária e não é um bom programa pra eu perder no momento, que se eu ganhar mais um de culinária já me ajuda bastante, eu tô com a mecânica aumentada, né, como é que eu faço pra ganhar pontos de mecânica agora que eu tenho a XP aumentada? Eu preciso abrir o capô dos carros e começar a mexer nas coisas, tirar a bateria, é, remover as coisas, colocar de volta, né, só tem que tomar cuidado que essa, essa, esse macetinho de ficar tirando e colocando, tá, não dá XP, tá, tem um tempo pra, pra você poder mexer de novo na peça pra dar XP, deixa eu beber uma água aqui que eu já tô com sede, cara, eu não achei nenhum recipiente pra pôr água, né, agora que eu percebi, eu tô andando aí o tempo todo e não achei nada pra, pra levar uma água dentro, a caneca ela não funciona com, pra, pra isso, como é que vai derramar tudo a água, pô, né, encher a caneca, será que ela funciona? Vou deixar a caneca no inventário, a caneca também dá pra coletar água, né, é verdade, todos esses, é, panela, frigideira, frigideira, né, a panela, panela grande, tá, esse balde, vaso, essas coisas tudo quando você põe do lado de fora e chove, é, você pode coletar água com isso, né, mas não esquece de ferver a água, tá, antes de beber, qual é a distância daqui até o bombeiro? É um rolê, hein, pelo meio do mato é um rolê, e lá vai tá lotado, então é bom eu limpar essa área aqui pra deixar ela safe, né, pra eu ter uma rota de volta, tá, nunca se enfia num lugar aonde você não consiga sair, tem uma regra da zumbilândia que é isso, né, uuuh, uuuh, não era bem isso que eu esperava, vou tentar dar uma separada neles, né, indo pra trás das coisas aqui, me escondendo, acho que vai ter zumbi dentro dessa minha casa anterior aqui, mano, eu tô me cercando, tá, pra quem não percebeu, cuidado ao passar por dentro de árvores, tá, com isso aqui eu despistei os zumbis, tá, mas eu posso tá chamando a atenção de outros aqui, ó, tá vendo, ó, tipo isso aqui, tá, essa grade aqui eles não conseguem, ah, essa eles conseguem sim, eu sei que era outra, tá, então eu vou pular essa aqui, tá, e acho que aqui eu consigo controlar melhor, ó, não tem zumbi ali, então eu vou dar, uuuh, vieram tudo, eu não lembro se deixei zumbi dentro dessa casa aqui, mano, vou me levantar pra ir andando agora, tá, eles vieram atrás de mim por baixo e agora eu vou dar a volta por cima, fechei a porta, vou dar a volta por cima, ficou batendo na porta, vou pular aqui, podia aproveitar e ver se eu tenho acesso a esse carro aqui, né, vou agachar de volta, chega do lado do carro, quando ficar verdinho, tá no chão, ó, a chave desse carro, ó, passar pro meu chaveiro, aí, ó, pisou, pisou, um só dá pra controlar, dois dá pra controlar, três já é meio arriscado, a chave dele tava no chão, tá, vou entrar, vou ver o que tem no porta-luva, tem elástico, elástico, dá pra fazer lança-chama com o elástico, aí não, aí, aí, você tá atirando a favela, você não vai me pegar assim, tá atirando, maluco, nice, opa, jaqueta de couro, vamos vestir, muita proteção, couro, tá, e joga a outra jaqueta fora, tá, essa jaqueta de couro que eu coloquei agora, ela está ensanguentada, tá, então, o interessante é dar uma, vamos dar aquele 360 aqui, que eu tô arriscando demais, né, vira pro lado do zumbi, vamos começar a usar a frigideira, isso, não vai precisar, nossa, levar a câmera pra longe, o único problema é esse, ficar ruim de você conseguir mirar pra onde você quer acertar, é, aqui é só rasgar mesmo tudo, tá, eu ainda tenho que abrir o porta-mala desse carro aqui, viu, eu tenho a chave dele, então eu posso ligar pra ver se tem combustível, mas ligou o carro, já sabe, né, arque com as consequências, ó, eu tô, é, praticando uma atividade do lado de fora, e esse coletinho que eu tô aqui por baixo aqui, esse colete de suéter aqui, ele esquenta muito, tá, então, todas as atividades que eu faço aqui, é, utilizando esse monte de roupa que eu tô aqui, sobe minha temperatura, tá, então, você tem que sempre ficar de olho na sua temperatura aí, toma cuidado, vamos jogar fora aqui esse monte de pano, conseguir mais linha, vai pra caixinha de costura, tamo safe, vamos ver o que tem aqui, lenço, lenço, eu vou ficar com o lenço, o lenço ele é basicamente pra você não fazer barulho quando espirrar, tá, quando você fica doente, você pega um resfriado aí, alguma coisa assim, aí você não faz barulho ao espirrar, eu queria entrar nessa, nessa garagem aqui, mas a janela dela é do lado de lá, porque eu quero achar um martelo, ó, vocês viram que eu tava suando por causa do calor, eu tô com uma jaqueta de couro em cima de um suéter, eu tô, eu tô arriscando muito fazendo isso aqui, tá, porque tá cheio de zumbi ali, ó, do lado de lá, tá cheio de zumbi e essa janela aqui, ela pode travar, vamos lá, pulei, foi sem querer, é pra chegar perto da janela e segurar o E, ó, isso aqui faz barulho, ó, aí, travou, travou, mas eu consigo quebrar a janela, tá, só que eu vou fazer muito barulho, tá cheio de zumbi naquela outra casa ali, bom, vamos lá, eu atraí muito zumbi que tava lá, então agora ficou livre aí pra mim, eu perdi o programa, né, porque eu tava ocupado, é, ficando vivo, né, tava ocupado ficando, deixa eu entrar aqui, toma uma água, é, a xícara, é, ele bebeu ou despejou no chão, mas, acho que funcionou, não sabia não, achei que a xícara não funcionou, ó, deixei a porta aberta, a pior coisa que você pode fazer, é isso, tá, deixar a porta aberta e virar de costa pra ela, encher a caneca, que eu tenho aqui pra comer disponível, tem um frango, posso assar alguma coisa? Dá pra fazer um franguinho de novo aqui na panela, põe no forno, liga e come, né, com isso você vai upando sua culinária, né, tanto ao cozinhar, né, quanto ao, ao preparar, cozido, pega de volta, come tudo, comeu, equipa de volta sua arma, que é a mesma coisa que você bate no zumbi, você come, muito bom, muito inteligente, né, ai, meu Deus do céu, acho que eu tô com muita roupa pra esse frio aqui, mano, pra essa temperatura aqui, eu vou, mesmo diminuindo aqui, eu vou tirar o suéter, vou tirar esse suéter aqui, muita roupa, eu tô me esquentando muito rápido, vamos lá, vamos tentar pelo menos limbrar o caminho até o bombeiro, se caso o Mike não morrer nesse aqui, no próximo episódio a gente ir até o bombeiro, ó, aquela grade ali de ferro grandona ali, eles não, eles não passam, tá, essa grande aqui, ó, então ela é ótima pra despistar hordas gigantes de zumbis, tá, eles vão tentar dar a volta, vem aqui pro pai, vem, ó, dá o 360, confere em volta, segura o botão direito, equipa a sua frigideira pra ir o pano, e tome, 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 nice, fósforos, pegar o fósforo, calça de paletó, bababababa, não, rasga tudo, com esse desespero rasgando roupa e não achei uma agulha, né, nice, vamos lá, vamos ver se eu consigo entrar aqui e achar um martelo, pra gente já começar a fazer as coisas de carpintaria, ué, mas você também é ruimzinho, hein, Mike, travou, já era, agora é só quebrando, agora é só quebrando, vamos quebrar, equipa a arma, não equipei, equipa a arma, quebrar a janela, limpar vidro e entra, fazer o que, né, tem caixas aqui, ó, entrei porque tinha caixas, as caixas tudo vazias, ó, a garrafa vazia, dá pra pôr água na garrafa vazia, né, porque a caneca já tá vazia de novo, essa poça, essa caneca tá adiantando nada, o barulho atraiu os zumbis, viu, as garrafas são pesadas, mas a gente pode usar elas tanto pra colocar água dentro, quanto pra fazer o molotov, cinco garrafas, quantos vai pesar? Bastante, nem um martelinho, opa, martelo, já equipa aí, ou então só fica com ele no inventário, é, o restante tem a serra de jardim também, que ela também usa pra carpintaria, vamos levar também, ah, Marcelo, como é que você sabia que tinha um martelo aí dentro? Não, pô, é porque, é, equipamentos de ferramenta, essas coisas em geral, normalmente tá dentro das, das garagens, vai eu falando aqui, e o zumbizinho, ó, empurrou, empurrou, mata esse aqui, empurrou, empurrou, mata esse aqui, mata esse aqui, tá dois, tranquilão, três, é melhor você ter um pouco mais de experiência, esse cara tá carregando a chave de fenda, jaqueta ensanguentada, deu um calorzinho, ninguém usa relógio, ah, achei, só porque eu falei, vamos colocar o relógio, vestir no pulso esquerdo, né, isso vai fazer com que eu joga esse relógio fora, até que enfim, dá o giro, 360, confere, vamos rasgar tudo, é o maníaco do, do, do pano rasgado, maníaco da tesoura, pesei, pesei, tô com sede, tô úmido, ó, os traços negativos, só subindo aqui, ó, no canto, pronto, joga fora, isso já voltou meu peso ao normal, vamos até em casa, deu bom, né, aos poucos a gente vai ganhando terreno, tá, é o que eu falei, tenha sempre a sua rota de fuga, né, não arrisque, entrar num lugar onde você não vai conseguir sair, tá, porque geralmente você não consegue mesmo, adentrar, esse meu casaco aqui, ele tava ensanguentado, vamos começar aqui já, é, lavando toda a roupa, lava todas as roupas sujas, acelerar, beleza, toma água, lava você mesmo, qual que é a importância de você se lavar e lavar as suas roupas? Enquanto você não tá machucado, em tese não tem problema nenhum, tá, enquanto você não tá machucado, mas se caso você tiver muito ensanguentado, tá, se você tiver muito zoado e você se machucar, aí você pode pegar uma infecção muito mais fácil, você potencializa o risco de você pegar uma infecção, Então se manter seco e limpo, às vezes é mais importante do que ter habilidade alta, tá, então tá anotado aí, né, passa a linha de costura pra cá, pode pôr o lenço lá também que eu não uso agora, fone de ouvido também tá causando peso aqui à toa, Garrafa vazia, é verdade, eu trouxe as garrafas pra cá, vamos encher, é, uma garrafa só, que é a que eu vou carregar, essa aqui é que ele vai ficar bebendo água agora, né, e as outras eu vou guardar aqui junto com os outros materiais que eu tô guardando aqui no canto, tá, e agora eu tenho uma garrafa de água, então agora ele vai bebendo sozinho, tá, conforme ele vai tendo sede, o que que eu posso preparar aqui? Vamos lá, tô longe da geladeira, tem que chegar mais perto, tem que mostrar o que tem ao seu alcance aqui, tá, aí eu vou apertar o B aqui agora, e é isso que eu tenho, alcance, panela, até porque os itens acho que estão congelados aqui, ó, acho que esse é o problema, tá, eu vou pegar tudo aqui, vou passar pro fogão, vou ligar o fogão, 10h50, dá pra o Mike ficar acordado ainda mais esse dia aqui, e aí na hora de dormir a gente finaliza o episódio, né, agora eu posso pôr o relógio pra despertar, então eu não perco mais o programa das 6 6 da manhã, que é exatamente o de culinária, ó, tá tudo congelado, eu tô descongelando, ó, tá, comer comida congelada, mata a fome, tá, mas arregaça com o seu humor, tá, o TED e a tristeza detona, então toma cuidado, simplesmente desligar o fogão quando o produto chega num certo estágio, tá, não quer dizer que vai parar, tá, pode ver que ali, ó, ele ainda continua quente, ó, e ainda continua cozinhando, ó, mesmo depois de desligar o fogão, tá, demora um tempinho pro, pra, pra resfriar e parar, tá, então não confia não só em desligar o fogão, vamos ver o que eu tenho de receita agora, aham, agora eu tenho já aqui, vamos usar a panela grande aqui, fazer um ensopado, xiii Maria, brabo, vamos lá, adicionar o bife, beleza, adicionar a costela e adicionar a salsicha, quem confia aí que vai ficar bom, joga tudo isso no fogo, tá, agora os dois aqui, ó, que eu descongelei, ó, eu mando eles de volta pro, pro refrigerador só, pra eu poder usar depois eles como, é, como ingrediente pra um próximo ensopado, né, cru já tá me dando menos 55 de fome, menos 40 de sede, menos 15 de tristeza, a tristeza não vai mudar, né, eu acho que a tristeza não muda, mas ele vai me dar mais nutrientes depois que eu cozinhar ele, tá, então vamos ligar, vamos cozinhar isso aqui, 11h40 da manhã, dá tempo? Acho que tem que assistir o outro programa ali, né, 20 minutinho? Vamos acelerar aqui pra ver, meio dia, o que que eu posso fazer? Eu posso ligar a TV e ir assistindo? Eu sei que foi metade ali em 20 minutos, então mais 20 minutos é o tempo pra cozinhar e ainda demora pra queimar, tá, então dá pra assistir o programa aqui enquanto isso. Esse é o de carpintaria, né? Se você quiser cozinhar lá enquanto, é, tá assistindo TV também pode, você só precisa aumentar o volume, tá, só precisa aumentar o volume da TV, mas é perigoso. Olha lá, a carpintaria subiu, eu perdi acho que dois programas, né, do dia anterior, meio dia e 20, ó, já é bom ir lá dar uma olhada já no... Ó, tá vendo, aqui ainda tava pegando ainda o bônus, mas aqui já não pega mais, fresco cozido, ó, na hora. Tá mais pesda, tá, os ensopados, os ensopados são pra você deixar em casa e ir comendo aos poucos. Até a próxima, cheguei no final do programa. Sabe quando você perde o final do filme? Aconteceu isso agora. Vamos simplesmente tomar a sopa agora, né, não precisa comer tudo de uma vez, né, 71 de fome, eu teria que tá morto de fome pra comer isso aqui assim, né, vamos comer aqui só um quarto, ó, 17 de fome, ó, perfeito. Já manteve ali as coisas, manteve o status quo, né, e eu posso devolver agora os itens pra geladeira, o ensopado pra geladeira, tá, pra ele ficar refrigerado. Menos 53 de fome, então eu tenho bastante nutrientes aí garantidos. Vamos lá, vamos tentar, é, limpar um pouco mais o caminho. Já tô úmido já, esse casaco de couro aqui é quente, viu? E a gente começa o jogo, acho que na primavera, tá, é primavera, verão, outono, até o inverno, demora, tá, se você conseguiu se manter vivo até o inverno, já se considere aí um jogador diferenciado de Projects Lumboid. Né, se você começou há pouco tempo e você já conseguiu ficar vivo até o inverno, eu vou pular a grade... Tá, que se você tiver com muito peso, ou se você tiver com as suas habilidades diminuídas, é, você falha ao pular, tá, então toma cuidado de tentar fugir dos zumbis pulando grade, tá, que você pode errar o pulo. E quando você tá com malas e sacolas na sua mão, você deixa a mala cair. Olha, ele me viu ali, ó, deixa eu ativar o modo de procura, né, que eu já tô aqui nos arredores, então é interessante. Vamos na frigideirada? Pimba, pimba, pimba. É o óculos dela, tá, não vale ponto nenhum, é o óculos que ela tá. Tem zumbi ainda aqui perto, ó, tão ouvindo o barulho? Ó aqui, ó, olha aqui, ó, bem aqui escondidinho nas árvores. Como eu falei, eu tô, é, limpando o meu caminho, tá. Essa é uma rota de fuga perigosa, porque ela envolve pular uma cerca, então toma cuidado. Vamos lá, vamos pegar esse outro aqui, ele já me viu, claro, né, o mic é um desastrado, mas eu tô querendo manter o caminho o mais limpo possível. Caiu, finaliza. Mais um relógio digital, o relógio digital é interessante você guardar ele, é, porque você pode desmontar ele pra ganhar pontos de elétrica, tá, então dá pra desmontar ele também, você ganha alguns pontinhos, tá. Mas vai guardando, tá, espera ter o livro lido, eu tô voltando pra casa porque eu já tô úmido já, e tá chovendo, tá embaçado, mano, o mic tá embaçado, chuva de primavera, ou chuva de verão. Acho que começa no verão, né, acho que eu tô falando besteira. É, julho, é verão lá nos Estados Unidos, né, aí mês 10, outono, é isso mesmo, não sei, não sei, porque dezembro é, essa aqui não é minha casa, pô. Aí dezembro é, é inverno lá no, lá nos Estados Unidos. Voltar pra cá, próximo episódio a gente tem um, um objetivo, hein, próximo episódio temos um objetivo. Que é, eu deixei o forno ligado, para, eu deixei alguma coisa, é, deixei o forno ligado, ó, nossa que senhora. Ainda bem que eu voltei, mano, eu larguei o forno ligado, esqueci completamente. Vamos jogando minhas tranqueiras aqui dentro, pra elas não sumirem. Aqui que eu vou levar pra lá, o fósforo pode guardar, o relógio. Tá, se você quiser selecionar tudo de uma vez, segura o shift e clica no último. Se você quiser selecionar um de cada vez, é o control. Tá, então relógio, fósforo e a serra de jardim, vamos guardar. Toma uma água, beber uma sopa, um quartinho de sopa ali. Tá, pode beber direto da geladeira, não tem problema. Só não esquece de guardar a sopa de volta, tá. Enquanto você tá tendo de casa, tá, as roupas, elas vão diminuindo o molhado dela, tá vendo? Tá um pouco ensanguentada. Por que que tá molhado ainda aqui que tá, eu tô suado, né. Mas tem alguma coisa aqui que tá me dando... Aqui ó, a regata tá encharcada, ó. Tá vendo? Tá no máximo ali o encharcado da regata, ó. Isso quer dizer que ela molhou completamente. Ela tá completamente molhada. Eu posso só tirar ela. Tá, mas não tá me afetando aqui no momento. Tá, e com isso e com esse episódio, né. E com esse objetivo pro próximo episódio. Vou finalizar ele por aqui. Tá, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Tchau.